A CELG foi arrematada pela Enel, uma gigante italiana do ramo de energia elétrica presente em mais de 100 países pelo mundo. Pagou 2 bilhões 187 milhões de reais e ainda assumiu as dívidas da estatal goiana de mais de 2 bilhões 640 milhões de reais. O valor ficou 28% acima do preço mínimo pretendido pelo governo. A Endessa foi a empresa que comprou a usina de Cachoeira Dourada há 20 anos atrás. A Endessa foi vendida para a Enel. A Enel, portanto, hoje é a controladora de Cachoeira Dourada e agora passa a ser a controladora da CELG. A CELG era metade do governo do estado e metade do governo federal. Segundo o governador, a metade goiana na venda, mais de 1 bilhão de reais, vai ser usada em investimento. A prioridade é concluir obras estratégicas, obras importantes no social, como na área de saúde, credex, ames, na área de infraestrutura, rodovias que estão sendo duplicadas, rodovias de acesso à área de produção, enfim, também investimentos na área de segurança pública. Segundo o governo, a CELG vinha dando prejuízo de 400 milhões de reais por ano. Tinha perdido a capacidade de pagar as próprias dívidas e de fazer novos investimentos. Acabou mergulhada numa crise que rendeu a ela, em 2015, o título de pior concessionária de energia elétrica do Brasil. Este advogado acredita que o consumidor goiano só tem a ganhar com a venda da CELG. Nós teremos agora regras claras de como vai funcionar e essa empresa privada vai ter obrigações para atender o consumidor. Na tarifa de energia, ela não terá nenhum impacto, porque a tarifa é regulada pela ANEEL, que fixa esses valores para todos os consumidores. Então, a tendência nesse momento é que a gente tenha uma tarifa igual e um serviço de muito melhor qualidade. O governador Marconi Perillo confirma que a tarifa não deve ter nenhuma alteração, mas os mais de 4 mil funcionários da CELG não têm mais a garantia do emprego. O que eu posso dizer é o seguinte, o bom empregado fica em qualquer empresa, empresa pública, empresa privada, aqueles que são bons, que vestem a camisa da empresa, dão suor pela empresa, esses têm seus empregos garantidos. A CELG é a maior empresa goiana. O governador acredita que privada, a companhia vai ser mais útil aos goianos do que nas mãos do próprio governo. O que nós estamos fazendo hoje é estancando qualquer possibilidade de novos endividamentos e ainda trazendo uma empresa gigante para fazer investimentos. Certamente que essa empresa, essa holding, com os recursos que dispõe, vai negociar as dívidas que tem, vai pagar juros mais baratos ou vai quitar essas dívidas, vai ter aporte de financiamentos italianos ou de outros países. Enfim, eles não vão ficar nessa ciranda de dificuldades enfrentada pela CELG ao longo do tempo. Obrigado.